Gasolina e impostos de combustível? Não sei se você sabe, a gasolina possui um limite de disposição ocupacional que deve ser usado na nossa legislação, no nosso programa de gerenciamento de riscos, que é o quê? O limite da ACG e H. Eu não sei se você sabe disso, mas a ACG e H estabelece um limite de disposição ocupacional para a gasolina. Outro ponto que tem que ficar claro, cristalino para vocês, é a questão dos limites de disposição ocupacional. Não vai adiantar nada eu começar a aprofundar no tema gasolina, exposição de higiene ocupacional, se a eterna frase que eu sempre falo, que é o limite é rei, o limite é rei e o limite é rei. Por que o limite é rei? Porque o limite de disposição ocupacional, ele é o soberano, ele manda em tudo. Então, existem vários tipos de limites de disposição ocupacional que vocês têm que se atentar. Os mais comuns no nosso dia a dia, TWA, STEL e TETO. A TWA, eu estou preocupado com as exposições na jornada de trabalho. Ao longo da jornada de trabalho. Ou seja, o que importa para mim é a média da exposição na jornada de trabalho desse trabalhador. Isso é fundamental. STEL, quando eu estou falando de STEL, eu estou falando de exposições ocupacionais de curta duração, que possam causar efeitos agudos. E quando eu estou falando de limite de teto, são substâncias que causam irritação física. E em momento algum, essa exposição pode ultrapassar o limite de teto, porque ela já tem uma reação imediata. Então, você tem que entender essa questão. Para você fazer gestão. Se você não entende essa questão dos limites, você tem que dar alguns passos atrás e começar a compreender para que você realmente comece a usar isso com sabedoria. Porque senão você pode se encalacrar. Por isso que eu falo, gente. Vocês têm que dominar os agentes químicos. Senão, vocês não vão conseguir andar. Vocês têm que entender de uma vez por todas todos os conceitos técnicos importantes para poder ser profissionais de destaque nessa área. Higiene ocupacional é ciência. Requer estudo. Tem conceitos técnicos. Tem definições importantes. Então, pessoal. Vamos falar da gasolina, então. Nessa abordagem que eu falei para vocês, eu estou falando que higiene ocupacional é uma ciência, não é? Então, vamos trazer a ciência. Não sei se vocês sabem. Eu estou falando de gestão. Quando eu falo de gasolina, gasolina e impostos de combustível, não sei se você sabe, a gasolina possui um limite de disposição ocupacional que deve ser usado na nossa legislação, no nosso programa de gerenciamento de riscos, que é o quê? O limite da ACGH. Eu não sei se você sabe disso, mas a ACGH estabelece um limite de disposição ocupacional para a gasolina. E aí eu vou discorrer com vocês aqui sobre essa questão e nós vamos aprofundar algumas questões aqui. Eu vou mostrar para vocês o limite da gasolina utilizando aqui o H.O. Fácil Web. Vamos lá. Então, o H.O. Fácil Web é uma plataforma de busca de informações que você vai utilizar para te ajudar nos enquadramentos. Então, se eu colocar aqui, se eu digitar gasolina, você vai ver que vai aparecer aqui a gasolina com o seu número CAS. Vamos abrir a ACGH. Eu estou falando de gestão. Quando eu olho para a gasolina, quais são as informações importantes que a gente já consegue tirar aqui da ACGH? Olha, a gasolina possui um limite do tipo média ponderada no tempo, que é o TWA, no valor de 300 ppm. Possui também um limite STEL de 500 ppm. Notações. Notações são informações importantes sobre a gasolina. Ela é considerada A3. A3 é o seguinte, o agente é confirmado de causar câncer a animais com relevância desconhecidas a seres humanos. Ou seja, a gasolina não tem comprovação científica que exposições ocupacionais à gasolina pode levar a causar câncer. Nossa, Leandro, mas a gasolina tem benzeno e benzeno é um composto cancerígeno. Sim. Nós já afirmamos isso. Ele é um A3. ela causa câncer em animais, mas, porém, a gente desconhece, não tem relevância de exposições que possam causar câncer a humanos. Tanto é que a base do TLV é o quê? Irritações no trato respiratório superior, irritações aos olhos e comprometimento do sistema nervoso central. Ok? Não tem, não está falando de câncer. Não está falando nada. Ela pode causar, sim, comprometimento do sistema nervoso central. Sim. Estou falando que gasolina é a coisa mais pura do mundo, que não vai causar problema? Não. Só estou falando que os estudos indicam que a gasolina, segundo a CGH, ainda não tem relevância de causar câncer. Inclusive, isso não tem nem nota de alteração desse limite. Espero que vocês entendam essa questão. Então, já comecei a trabalhar com vocês. Olha, qual que é a relevância da carcinogenicidade da gasolina? Olha, os estudos, conforme o limite estabelecido pela ACGH, não tem ainda relevância para carcinogenicidade para humanos. E esse é o limite do Estado do Estado do Estado do Estado para a Patronera do Estado, para a França, ela tem um caso financeiro do Estado do Estado, e uniformidade do Estado do Estado do Estado do Estado do Estado, Obrigado.